Sou aquilo que restou Do que partiu de mim Você se foi e não voltou Ao meu redor não tem mais cor Pois só você é meu amor E só você vai me fazer feliz Sempre um novo despertar E o mesmo amanhecer Sem ti já vai anoitecer A vida é um jogo sem fim Alguém venceu e eu perdi Mas eu não vou me conformar assim Eu tenho um ponto pra escrever Mas já não sei me explicar Palavras vão, palavras vêm e eu A pensar A sonhar E a esperar Sou aquilo que restou Do que partiu de mim Do que partiu de mim Você se foi e não voltou O meu redor não tem mais cor Pois só você é meu amor E só você vai me fazer feliz 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 Eu vou me fazer feliz Eu vou me fazer feliz